Como que era assim? Era só um vulto no meio da madrugada. Era um vulto? Uma era galante. Dava pra ver. Você ficou assanhada, né, Delight? Fiquei em nada. Ei, jogou uma rosa pra cima, Nuno. Seja ele quem for, eu serei eternamente grata a ele. O cavaleiro secou as lágrimas dela. Desde que ele apareceu, ela não tocou mais o nome do tar, doutorzinho. Tomara que ela esqueça ele mesmo. Aquele traxo merece o amor dela. Bom dia, seu Augusto. Bom dia, Dimas. Eu vim saber se posso continuar trabalhando aqui. Eu não mandei você embora. Eu achei melhor assim. Está certo. Pode pegar o seu componedor. Está ali. Dimas. Sobre a conversa que tivemos ontem à noite... Não se preocupe, seu Augusto. De hoje em diante, eu não vou passar daquela porta. Onde foi que você passou a noite? Estive andando por aí. E onde você guardou suas coisas? Não se preocupe, eu já me acomodei. Vai para dentro, Juliana. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Quem é? Tchau, tchau. 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 Eu não sinto que ele é novo, mãe. Eu juro. Isso é uma sujeira, Ana. Isso é uma indecência. Isso é atrevido há de se entender com seu pai. Pelo amor de Deus, mãe, não. Me devolve a carta, mãe. Me devolve. Pelo amor de Deus, mãe. Pelo amor de Deus.